A criada invadia as ruas, o rock'n'roll explodia nas rádios. E um rapaz de origem latina despontava para o sucesso. Eu tô falando de fazer música, minha música, tudo que me importa, meu chapa? Gostei muito da sua música e eu queria gravar. A vida, a carreira, a história real de Richie Valens e sua música inesquecível. La Bamba, um grande sucesso do cinema. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento, promoção, lojão, sempre do Shiba. Cumpre sempre do Shiba e ganhe a loja.